De ponta a ponta, fé pra barretinha, mano, a porra toda assim Vamo que vamo, hein E aí, DJ Flipas, solta esse beat, mano Aaaaaaah, movimento vocal Eu boto pra fora e tu chupa o pau Chupa o pau, chupa o pau Eu boto pra fora e tu chupa o pau Chupa o pau, chupa o pau Eu boto pra fora e tu chupa o pau Chupa o pau, chupa o pau Aaaaaaah, movimento vocal Quando eu boto pra fora, bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Bota com o revo é na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com o revo é na minha buceta, dá tapa na cara, vou pedir tu soca Bota com régua na minha buceta, dá tapa na cara, eu vou pôr aí que o sol De ponta a ponta, pé pra garretinha, mano, a porra toda assim E aí, DJ Freibas, solta esse beat, mano Eu boto pra fora e tu chupa o pau, chupa o pau, chupa o pau Eu boto pra fora e tu chupa o pau, chupa o pau, chupa o pau Eu boto pra fora e tu chupa o pau, chupa o pau, chupa o pau Bota com régua na minha buceta, dá tapa na cara, eu vou pôr aí tu soca Bota bom ré, vai na minha, a buceta dá tapa na cara, eu vou pedir tu soca Bota bom ré, vai na minha, a buceta dá tapa na cara, eu vou pedir tu soca Bota bom ré, vai na minha, a buceta dá tapa na cara, eu vou pedir tu soca De ponta a ponta, até bargarre te amando a porra toda assim E aí DJ Flipas, solta esse beat mano